Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera bem-vindos a mais uma série de Hearts of Iron 4 E hoje nós iremos salvar as Américas porque nossa jogatina será com El Salvador Vamos salvar as Américas e é isso Galera é o seguinte tá, essa série ela vai ser bem curta imagino eu, pelo menos eu espero E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente formar o reino, a República Federativa da América Central É isso que nós vamos fazer, nós vamos ser conhecidos como Império da América Central E é isso, é só isso que eu quero fazer nessa campanha, é uma campanha bem simples Mas como eu nunca joguei de El Salvador, eu acho que vai ser interessante galera Vamos lá, vamos começar com os focos tradicionais aqui, esforço político Galera, pra quem não se lembra, El Salvador já é fascista, o que é maravilhoso O que dá um bust aqui pra gente, tá, ok Vamos colocar esses caras aqui e aqui, deixa eu trocar a cor disso aqui porque eu acho bem feinha Essa cor Verde, verdão aqui né, ok Verdão legal, ok E aqui eu vou de amarelo porque né, são os brasileiros, não desistimos nunca e é isso Deixa eu rolar um general aqui, comandante, perfeito, um bom comandante na verdade Deixa eu colocar esses caras aqui, deixa eu treinar o máximo de divisões possíveis aqui Colocar toda a prioridade de equipamentos pra essas divisões serem treinadas Eu quero que esses caras saiam e venham pra cá Uma unidade de cada já é o suficiente Eu gostaria que esses caras treinassem porque o treinamento de exército faz muita diferença É 25% a mais de eficiência né E como pesquisa nós vamos com os clássicos aqui, engenharia mecatrônica, ok E produção maybe Não, 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 não Essa campanha ela vai ser bem rápida Perdão galera Então o que nós vamos fazer Olha o goto Tô morrendo O que nós vamos fazer aqui é ir com doutrinas A gente tem que pegar buffs pros nossos soldados, buffs que a gente consegue pegar bem rápido Porque o nosso maior problema aqui vai ser derrubar Guatemala Nós precisamos derrubar Guatemala Precisamos derrubar Honduras Precisamos derrubar Nicarágua E precisamos derrubar Costa Rica Essas são as nações que nós precisamos derrubar Pra formar o que nós precisamos formar Eu acho que o Panamá a gente não precisa Não é uma campanha que eu pretendo continuar depois Vai depender muito do suporte de vocês Acho que eu não vou comprar esse aço não Vou deixar esse cara consumindo aquilo ali que eu mandei Acho que é melhor Acho que é isso galera O que eu tenho aqui? Eu tenho K100 em guerra K100 em guerra são interessantes Eu tenho superioridade aérea Esses caras tem aviões Aparentemente não Acho que construiu alguns caças ali Só pra ter uma superioridade aérea Vale a pena galera Acho que vale a pena Vou setar uma construção lá Tem ninguém trabalhando dele Mas eventualmente nós teremos Ok É isso Acho que estamos prontos pra ir Certo? Tecnologias Foco Exército Treinamento Treinando exército E é isso E é isso Nosso primeiro Primeiro cara que nós vamos tentar derrubar Vai ser Honduras Honduras é um pouco mais fraco do que Do que Do que a Guatemala Honduras é um pouco mais fraco que a Guatemala Guatemala tem muito mais manpower do que a Honduras Então Isso é um dos motivos de eu estar indo pra cima de Honduras primeiro Eu vou pra cima dos caras que tem pouco manpower primeiro Depois vou Provavelmente Guatemala vai ser o último cara que nós vamos derrubar galera Provavelmente vai ser o último Eu não vou Eu não vou comprar Vou comprar esse aço não Galera El Salvador é uma nação muito boa de se começar Porque já é fascista desde o início Só que ela tem uma coisa muito Muito ruim Que é o suporte de guerra O suporte de guerra de El Salvador é uma brincadeira Uma piada Não sei como que eles conseguem ter Só 10% de suporte de guerra No início do jogo E o maior problema Você não tem muitas opções aqui pra subir O seu suporte de guerra Propaganda de guerra só vai ficar ativo Depois que o mundo Tiver 50% de tensão mundial Até lá Se você já não tiver conquistado Uma quantidade descente de coisas Você tem bastante problema Essa é a grande verdade O que é isso? Onde Chromo é disponível com todo mundo? Interessante Interessante Mas aparentemente Ninguém quer comprar Chromo de mim O que é bem ruim Poderia ganhar uma fábrica Bom, tem só um Chromo Isso quer dizer alguma coisa Na verdade Deixa eu até ver uma coisa aqui Se eu mostro que é disponível Em cada nação Que cada nação vende Por exemplo, Equador Confesso que essa coisa aqui Eu não pensei A Etiópia já foi Cadê Equador? Equador deve ter passado Pera What? É Ok, ok Pera um pouquinho Cadê o fucking Equador? What? What the fuck? América do Sul Cadê? Por que Equador Não aparece na lista? Isso aqui eu entrei No modo de recurso Agora eu vi Deixa pra lá, galera Esforço político Perfeito Vamos descer Esforço industrial agora Com esses pontos aqui O que eu quero fazer Right away É justificar em Honduras E logo depois de Honduras Nós vamos atacar Nicaragua E vai ser isso, tá? Espero que dê Pra gente derrubar Essas duas nações Vai ser exatamente fácil Mas espero que não seja Exatamente difícil também E eu espero conseguir Construir alguns caças aqui Pra ter superioridade aérea E além dos caças Eu vou investir também, galera Quantos? Qual é o widget dessa unidade? O 6 Uau Bem básico E além dos caças Eu vou investir também Em Vamos por mais Pesquisa aqui Não deveria Normalmente você Você pega pesquisa Quer saber? Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que isso aqui é melhor É Vamos mudar Vamos mudar Antes você pega pesquisa No início Quando sua campanha Vai ser um pouco mais longa Porque daí o boost Faz muita diferença E se você contar Desde o início Até o final O seu boost É bem grande Então vale a pena Pegar mais pesquisa No início Mas Já que a campanha Aqui vai ser Um pouco mais curta Eu espero Eu espero que a gente consiga também Não tem necessidade Uma das coisas que eu vou ter que fazer É aumentar meu alistamento Aqui pra mais manpower Senão eu não vou conseguir Construir mais exércitos Isso vai ser Seria bem ruim Deixa eu ver esses caras treinando Não tem por que não treinar eles Basicamente Tô faltando equipamento Eu tô produzindo aqui 6.3 equipamentos por dia Alguma coisa assim Inclusive Deixa eu fazer uma coisa assim Por enquanto tem isso Uma das coisas Que eu adoraria ter Logo de início também É o próximo nível de equipamento Porque isso aqui Dá um boost Bem grande pra gente Mas o boost de doutrina É melhor ainda 20% de ataque leve É muita coisa 20% de ataque leve É muita coisa Vamos lá guys Se bem que isso aqui Eu acho que dá um boost De ataque na base Deixa eu até olhar Olha só galera Vamos lá Esse rifle aqui Ele tem 3 de ataque leve Tá vendo? 20 de defesa Esse rifle aqui Ele tem 22 de defesa Não aumenta muito Mas ele tem 6 de ataque leve Ruptura de linha 3 Ruptura de linha 2 Então ele Ele dá um belo boost aqui E ataque pesado é 1 Perfuração sobe 4 pra 4 É definitivamente Subir no ranking De weapons aqui Vale a pena Ok Mais um dado Deployment Deixa esses caras treinando Eu vou Eu quero Eu quero tentar economizar O máximo O máximo de Armas aqui Equipamentos Esses caras aqui Não precisam treinar mais Esses caras aqui precisam Então vamos fazer isso aqui também Porque quando você treina Galera Você gasta também Toma um pouquinho De manpower e equipamento Então como eu não tenho isso Para torrar Agora né É melhor economizar um pouco Quantos dias aqui ainda Ainda vai alguns dias 180 dias Mais ou menos 175 dias Força industrial Perfeita Vamos pegar mais uma indústria militar Aqui Começar a construir Nossos caças entre guerras Só para ter Um suporte Aéreo Que esses caras não tem Zero Zero aviões Está vendo Que é maravilhoso Então vai fazer uma boa diferença Para a gente Equipamento de infantaria Provavelmente nós vamos pegar Na guerra Então eu não vou me preocupar Muito em fazer Eu só preciso ter o equipamento Necessário para ganhar A primeira guerra Esse é É isso Gente Isso não tem muito o que fazer Aparentemente A guerra civil espanhola Que começou Ok 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 350 pontos Vamos usar eles Right away Eu quero Eu acho que eu vou estender Meu alistamento mesmo Em teoria Eu deveria ter pego Teórico militar Mas whatever Vamos com isso aí mesmo É o teórico militar Talvez tenha sido melhor A gente consegue Está tranquilo Esforço e equipamento Perfeito Deixa eu olhar uma outra coisa Aqui A atilharia vai ficar pronto 70 dias Esforço e equipamento Em 30 Maravilhoso Assim nós teremos Uma Indústria a mais Para produzir Nossas Nossas artilharias Eu gosto muito De artilharia Galera Porque para colocar Artilharia como suporte Você gasta Muito pouca artilharia Então Você tem que investir Poucas fábricas Em artilharia Para que ela seja Eficiente Isso é maravilhoso Eu vou continuar Descendo com as minhas Doutrinas Porque eventualmente Isso aqui vai fazer Uma diferença Principalmente quando Nós formos atacar A Guatemala Vamos continuar Descendo ali Nas últimas No geral Nesse momento Ao invés de estar Pesquisando artilharia Eu estaria Descendo Aqui Nesse ramo Pegando mais Pesquisa Esses 4% aqui A longo prazo Como eu disse Ele faria uma Bela diferença Mas Como a campanha Não é Exatamente a longo prazo Acho que isso está ok Você por favor Venha para Essa divisão Aqui na verdade Você venha para cá Você não está treinando Por que? Você deveria estar treinando Ok Ok Por isso nossos equipamentos Estavam subindo rápido Com 6 equipamentos diários Uau Mesmo sem aço Nós conseguimos fazer Equipamentos diários Artilharia Perfeito Eu poderia até pegar Esse bônus aqui Eu acho que vai valer a pena Na verdade Ok E eu acho que eu vou Prodir artilharia Primeiro Antes dos caças Acho que artilharia Primeiro antes dos caças Vale mais a pena É Mas eu vou precisar De 10 De experiência de exército Para colocar Essas artilharias Para funcionar Quer saber? Vamos com caça Primeiro Se for sem arrumamento Vamos com mais um aqui Ok Vamos produzir os caças Primeiros 10 caças por ano Mais ou menos Ok Alguma coisa Melhor do que nada Preciso de manpower Definitivamente Preciso de manpower Manpower vai ser Um dos meus maiores Problemas aqui Nessa jogatina Galera Vai ser disparado Deixa eu tirar isso aqui Pode ser todo mundo Hum Eu não vou comprar Eu não vou comprar Nenhum tipo De De recurso Ainda Por mais que isso Me dê penalidade Na 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 minha Produção Eu ainda acho Que vale a pena Provavelmente Eu estaria produzindo aqui Eu não sei Mesmo tempo Dá vontade Vamos comprar Esse asco Só pra ver Como é que vai subir A produção Tá produzindo 6 equipamentos Foi pra 7.25 É Definitivamente Não vale A fábrica civil Vale mais Vou parar Essa implantação Aqui Posso Começar A dar deployment Nos meus caças Não se parece Eu preciso de manpower Ou não Esse cara aqui tem um pouquinho de mão de obra Vou cancelar ele Só pra dar deployment No meu caça Yeah Eu tenho Um Fucking avião Galera Um fucking avião Que vai acompanhar o exército Verde aqui Você tá pronto Vem pra cá Vamos ficar de olho Que assim que esses caras Tiveram internados A menos Nós vamos passar ele pra cá Comando 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 Ok Você já passa pra cá Para de gastar equipamento Você também passa pra cá E para de gastar equipamento Perfeito Perfeito Ok Por enquanto Tá tudo tranquilo Por enquanto Tá tudo tranquilo Nós não estamos em guerra ainda Então tá sossegado Adoraria subir isso aqui Pra 20 Ou pra 10 Ou pra 10 Mas não vai rolar Não por enquanto Nem experiência de exército Eu tenho pra isso Ok Mais alguns caças Preciso de mais 20 Menpower Por enquanto eu não tenho Então Nem vou gastar tempo com isso E eu quero meu teórico militar Ride Away Eu preciso dessa experiência de exército Eu preciso muito dessa experiência de exército Eu preciso do meu bônus Desforço e armamento Maravilhoso Ahm Deixa eu querer a terceira fábrica aqui Deixa eu até olhar uma coisa aqui Perfeito Agora eu estou produzindo Tanto artilharia Quanto equipamento de fataria Quanto, né Tudo que eu preciso aqui Basicamente Eu preciso da minha Da minha experiência de exército Agora Vamos com o teórico militar Bom Ok Isso vai me dar um boost Na pesquisa de doutrinas E isso vai me dar Um boost Na produção De experiência de exército O que significa que Vai ficar mais próximo De eu colocar Minhas artilharias Na linha Não na linha Mas Como suporte Quantos dias pra cá Uau Já tá quase na hora Talvez a gente não consiga Fazer muita coisa aqui não Deixa eu dar Deployment Em tudo que eu tenho aqui Cancelar isso aqui Vocês venham Na verdade Vocês continuem Treinando Meio Vocês continuem treinando O treinamento de vocês Tá bem longe É Talvez não vale a pena Treinar vocês não Quer saber? Acho que não vale a pena não Passar todo o meu equipamento Aqui pra Prioridade em reforço Vai dizer Aqui Ok E além disso Eu vou dar Deployment No meu novo Aviãozinho Aqui Tem dois aviões Tô rico Três aviões Agora pra dar suporte Três Foquinha aviões Pra dar suporte Maravilhoso Ah Essa guerra aqui Tá no papo Essa guerra aqui Está no papo Vou deixar um regimento Pra trás Só pra não perder Essa unidade Aqui Pode fazer Uma coisa assim Também Na verdade Eu nem É Whatever Vem tudo pra cá Vai Além disso Eu vou precisar De um novo Comandante Pra cá Perfeito Vamos promover Esse cara Vamos colocar Aqui Organização Pra dar Os dois Porcento De reforço E você Venha controlar Essa unidade É isso Quase lá Galera Quase lá Três dias Deixa eu só olhar Uma coisa Eu tô bem longe Ainda Da experiência De exército Necessária E eu também Não tenho Tanta artilharia Assim Quer saber Eu não vou Me preocupar Em Em Colocar as Artilharias Agora não Ok Eu tenho Esse exército Aqui Que tá Bem fraco Vou deixar Ele recuperar Aqui um pouquinho Perfeito Ok Olha só Galera Let me think Tá Esse lugar Aqui é Planície Esse lugar Aqui é Montanha Que é Terrível Pra atacar Esse lugar Aqui é Selva Eu vou Traçar um Ataque Aqui Mas eu Não vou Ativar Isso Isso Vai ter Que ser Um Ataque Manual Galera Vai ter Que ser Um Ataque Manual Vamos Declarar Essa guerra Aqui Eu quero Primeiro Ganhar Essa posição Eu quero Primeiro Ganhar Essa posição Eu acho Que é O principal Nós vamos Ganhar Essa posição Deixa eu Ativar Eu não consigo Ativar Ataque Ok A nossa Vantagem É bem Grande Todos Os nossos Exércitos Já entraram Uau Isso é Bom It's good Deve Ganhar Isso aqui Rapidinho Certo Sem sofrer Muito Espero Realmente Não gostaria De sofrer Muito Planície É muito Mais fácil De atacar Que é montanha Galera Esse lugar Aqui é preocupante Então Pesquisei Já o nível De artilharia Entre guerras Perfeito Para dar mais Um bônus Aqui Vamos Com o próximo Nível De equipamento Infantaria Quero muito De roubar Isso aqui Preciso De roubar Isso aqui Na verdade Esses caras Eu não quero Que vão Para frente Quero que vocês Fiquem Aqui Ainda Eu posso Dar deployment Mais Ah Esqueci De Colocar Nesse negócio Ok Dá para vocês Terem ideia Galera Deixa eu ver se está com a superioridade aérea Obviamente Não está E agora Hey Calma Mano Ok Agora sim Superioridade aérea Então Cadê Cadê ela aparecendo Aqui Cadê a superioridade A fucking Superioridade aérea Aparecendo Os aviões Ainda não Partiram Como é isso Interceptação A superioridade aérea Estranho Não tem ele Aparecendo Ok Come on Vocês fiquem aqui Não quero que vocês subam Deixa esse cara subindo Perfeito Agora esse cara Ele está vindo para cá Está vendo Ele está vindo dar reforço Aqui Que é uma porcaria Eu realmente preferia Que ele não fizesse isso Ele vai chegar lá em Quatro dias Vou esperar passar alguns dias Aqui Três Dois Um Menos de um dia Perfeito Agora eu vou atacar ele Porque simplesmente Eu quero parar ele aqui Para que a gente tenha O máximo de superioridade possível Para atacar esse lugar Além disso Eu vou ativar meu ataque Isso aqui É uma batalha Que não necessariamente Eu pretendo ganhar Eu só pretendo manter Esse cara aqui Enquanto a gente ganha Essa posição E é isso Esse lugar aqui É extremamente difícil De ganhar Porque é montanha O fato disso aqui Ser montanha Dá uma Bela Quebrada Na gente Dá uma bela Quebrada Ok Aliás Vocês conseguem Vocês conseguem Esse 91 Não está saindo 91 Que é uma porcaria É Talvez nós tenhamos Problemas aqui Talvez O que eu tinha planejado Não necessariamente Vai funcionar A gente vai ter que quebrar Esse ataque aqui Em diversas vezes Deixa eu só olhar Uma coisa aqui Quanto tempo Para justificar Você falta 60 dias ainda Acho Então ok Eu tenho 18 Equipamentos de artilharia Se eu colocasse isso aqui Agora Cada um consome 12 Preciso de 144 Uau Preciso de bem mais Do que nós temos ali Ahn Eu não devesse parar De produzir caças Bota Eu não queria Ter ganho Bom Então foi de tudo ruim Vou passar esse cara Para cá E para cá Para aumentar A minha amplitude De ataque Nesses caras Metade desses caras Aqui eu vou Mandar eles pararem De atacar Porque senão Eles vão começar a sofrer Metade desses caras Aqui também Eu não posso Cessar o ataque Galera Basicamente é isso Não posso Cessar o ataque Aqui em momento nenhum Porque eu tenho que ficar Fazendo esse exército Aqui sofrer dano Tá Vou fazer esse exército Aqui sofrer dano Enquanto Eu posso E aparentemente Esse exército Aqui está precisando Parar já Vamos para cá E vamos parar Esse Perfeito Continuar esse ataque Aqui até Quebrar esse cara Até derrubar A defesa dele Ok 94 Aqui a organização Está tranquila Aqui está tranquila Aqui está tranquila Esses caras Que meio que Já se recuperaram Vou mandar eles Se juntarem E é isso Galera A gente tem que Continuar forçando Aqui eu acho Que metade Desses caras Eu vou pedir Para parar Aqui eu acho Que tirando Esse cara E talvez Esse cara Eu também Vou pedir para parar Que a gente consiga Manter o ataque Sempre Sobre pressão Esse cara E esse cara Vou pedir os outros Para parar Por favor Perfeito Está vendo que a organização Dele está caindo E assim que essa Barra verde sumir Quer dizer que o exército Vai sumir A gente vai conseguir Ganhar deles O importante É manter a pressão Ok Acho que agora vai Galera Agora vai Come on guys Caia de uma vez Por todas Come on Você já deveria ter caído Esse cara aqui Deixa eu parar ele Uau Esses dois caras Que deixou parar eles Também Ele vai sofrer dano Por mais que a defesa dele Seja alta E nosso ataque Seja baixo Com tantas rolagens Uma hora O dano passa E na hora que passa Ele cai Pronto Já se entregou Vamos Fazer Flonixation Tomar todos os estados Terminar E pronto Eu capturei aqui 1800 equipamentos Que foi o suficiente Para pagar Foi o suficiente Para pagar O que nós devíamos Como eu disse Equipamento de infantaria Não necessariamente Vai ser problema Esforço e edificação Que é maravilhoso Vamos continuar descendo aqui Seria interessante Comprar aço Agora Porque agora sim Eu começo a achar Que aço Está atrapalhando um pouco Nossa produção de equipamento Seis por dia Vamos testar Eu tenho uma só Deixa pra lá Não vou comprar nada Agora com esses caras Eu quero Fazer uma linha de frente Aqui Eu vou tentar Forçar Nessa direção Isso aqui É muito mais fácil De atacar Porque a capital Dele está na planície Então a chance De a gente ganhar Essa batalha Sem grande Sem enorme esforço Pelo menos É grande E na verdade Eu vou até dividir Isso aqui Vou deixar Um, dois, três, quatro Deixa eu cancelar Isso aqui Esses caras Eu quero Aqui Não dá pra ser menor Que isso Quero que vocês Forcem direto Para cá E esse 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 Eu quero que vocês Venham Esse restante Aqui Não What the fuck O que eu fiz Ok Ah Não vou conseguir Fazer outra Linha Não Consigo sim Quero Essas quatro Divisões Aqui Vocês vão Simplesmente Ter Uma coisa de Ataco Vocês vão ser Necessários Simplesmente Para segurar Esses dois As escadas Basicamente Basicamente É isso Basicamente É isso Galera Vou encerrar No próximo episódio Nós vamos declarar Guerra Nicarágua Acho que isso aqui Não vai ser tão difícil Eu tenho 15 Já de Experiência de exército Eu vou Trocar isso aqui Para artilharia Eu sei que eu não tenho A quantidade de artilharia suficiente Estou devendo bastante Ali Mas o pouco que eu tenho Já vai ajudar Minhas brigadas Espero que vocês tenham gostado De verdade Como sempre Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abração Do Aka E Tchau Tchau